Aí o CDzão dedicado a rapaziada do Chapéu Virado É o nosso amigo só pra contrariar por aqui hein Juntamente o Homem do Gelo e o Capitão Gancho Segura galera do Chapéu Virado mais por aqui hein DJ Wagner Fazendo um CDzão personalizado pra galera aí E o nosso amigo só pra contrariar ontem chamando o DJ no canal 30 né É nada, ai como eu sofro Será que tava atrapalhado? E o nosso amigo Homem do Gelo e pra aí também né A Homem do Gelo e sua Kombi E o Capitão Gancho que perdeu a chinelo no Pugmos Tá com o chinelo de um lado e a botina do outro aqui Cargulho É o super CDzão dedicado a rapaziada do Chapéu Virado DJ E o nosso amigo Pino Rei, alô Pino Rei É os Capitão Gancho 1 e o 2 né Vai vendo Falou Edmã Fê Abraça aí o Gaúcho também né QRA de Falcão E o nosso amigo Magnata e sua Arca de Noé Vermelho Vai ver Segura Magnata Cebinho de Holanda E o nosso amigo Mocotó tá por aí O homem que nunca tomou uma pinga hein Segura Mocotó bandido É a galera do Chapéu Virado E o nosso amigo Doutor aí né Vai vendo Paraíba também botou ali um doce de buriti com o PTT Segura Paraíba É o nosso amigo Paraíba O homem que nunca enganchou o ovo Tá aí hein É o Paraíba O homem do bigode Abraça o Miracema e o Neto Também o Neto da Guerra né Rapaziada então aí É o nosso amigo Miracema com QRA de Pra Nada amigão Segura mais um aí Aí mais um CDzão que saiu aí Mais uma produção dedicada a rapaziada Que puxa o chapéu virado aqui no estádio do Toquetins É o nosso amigo só para contrariar juntamente Capitão Gancho e Homem do Gelo Galera botando pressão Galera só lamenta Galera da noitada né Quem não tem pressão deve leite migão E o nosso amigo Homem do Gelo Foi descarregar ontem Esqueceu de tirar a lona hein Será que tava atrapalhado? Alô Ferinho Abraço o Ferinho Seu ETC Alô Pino Rei Alô Cabulosos Aí um abraço os homens da fé né O Maurício Iramar O Pejaflor e o Pacheco né Aleluia É mais um CDzão dedicada a rapaziada do chapéu virado Então aí É víbora galera do chapéu virado Abraço o irmão da 35 né O homem que foi ligar o limpador de parabisa puxou o freio da carreira Vai vem O nosso amigo aí Só pra contrariar Representando a cidade de Capanema Alô Capanema Alô Pará Alô Brasil Alô Maninho Alô Transcaulim É o Maninho Galera da Transcaulim É mais um Lini Belo CD Dedicada a rapaziada do chapéu virado DJ É a galera do Olho 69 Então ainda é 68 Segura mais um aí Aí o CDzão da galera do chapéu virado né Galera que faz a linha de pug mil a mira norte Ai como eu sofro É nosso amigo Kleber né Com o QRA de sol pra contrariar Juntamente aí o Capitão Gancho O Homem do Gelo É nóis por aqui nas madrugadas virar bolante hein Vai vem Capitão Gancho O Homem do Gelo E solta a contrariar Pensa num trio Aí um abraço também a rapaziada de Figueirópolis né Posto naves, posto naves então aí O Barrão e o Chico Mota então Segura Chico Mota bandido E o nosso amigo Nego Jânio é um negócio de Marrafon Segura do Marrafon Aí eu passei ali no Naves ali Chamei o Homem do Gelo Ele foi lá no posto me vendo uma caça rola Pronto, falei E é vermelho É uma peizinha Hum, hum Só vê mulher e fubó que riba Aí o Capitão Gancho Homem do Rebolejo hein migão Na hora que a mata ficou escura pro lado dele Ele pulou lá do outro lado É o Super Cedezão da rapaziada O chapéu virado então aí Curtindo o Cedezão personalizado pelo DJ Wagner né Restaurante Fazendinha KM 514 então E amanhã vai mudar a rota hein migão Eu que liga lá pra Holândia pra nós saltar um barro Nosso amigo Homem do Gelo no seu FH 1000 Vai sair lá no pé do top Até em cima botando macho Caraculho E o nosso amigo Neto, o cara da guerra aí né Nunca tomou a cerveja É o Cedezão da galera do chapéu virado Segura o Moedo Segura mais um aí Aí mais um Cedezão que chegou Pra fazer diferença na 153 Cedezão personalizado então Dedicada a rapaziada do chapéu virado né Passando a temporada aqui Nas proximidades do Pugmil De dia Pugmil A noite Pugmoça Pronto falei E o nosso amigo Cléber O homem que rebou a caçamba sem saltar a trava Pronto falei É o Cedezão da galera do chapéu virado Rapaziada do caçambão então aí Era correndo esse mini pelo Tocatins Curstindo o Cedezão do DJ Wagner né Vai vendo Eu e o nosso amigo Madibu fazendo macumba no Codói hein Vai vir com um caminhão cheio de champanhe e frango preto Pronto Juntamente o seu compadre o Adão com o QRA de boim né Eu e o nosso amigo aí O nosso amigo Cléber né Esse dia tava meio entrapalhado Mas o macotó Agora já tá amiguinho de novo Amiguinho É o novo É o Cedezão da galera do chapéu virado Eu e o nosso amigo aí O homem do gelo quando voltou aí na final de ano né Tava aparecendo festa de São João Tô de ano um barulho no pneu É na Os bruxa ali Aí o ponto de conta rapaziada aí pra marcar a vez as placas né Passando ali no restaurante sabor goiano amigão Eu e o nosso amigo paraíba que dorme lá na porta do eito mas rapaziada não deixa ele carregar e migão Segura para aí Segura para aí Agora comprou uma rapadura com o PTT né Tá todo tubarãozão E o rádio do capitão gancho é 11 metros ó Passou 12 metros ó Tudo de bom Pensa no rádio Pensa no rádio não é qualificado Tá vira mais ruim galera Rapaziada o chapéu virado então Pera correndo aí Está todo lutado você Segura mais um aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 virado no tocatim é o nosso amigo homem do gelo aí capitão gancho só para contrariar né da panela e aí a nossa amiga o capitão gancho então eu mando um abraço aí a simone e a luana né é a sua cristal e sua cristalógica aí né segundo a gurupi aí o homem do gelo manda um abraço aí a eliane a eliane e a maria lena também aí né e a milena então aí né segura figuerópolis o nosso amigo clébineu só para contrariar a dobrar sem a nasa e a luna sua cristalógica aí segura a capa né e aí segura marrom cadê o roxo e o nosso amigo capitão gancho que nunca entrou no meio daqui e aí 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 o pendrive do homem do gelo hein parece a redução do 1620 vai ver segura mais um aí e aí O FH mais originalizado no meio da galera Segura que o pretão tá passando E o Capitão Gancho no seu tracajá de rodeira E o Capitão Gancho um hein O homem que tem um negócio de carne de sol Fazer carne de sol arriba da caçamba Cargule É nada, telinha de carne de sol O magnata com cor empelotada atrás da cabeça É nada É o magnata e sua arca de noel Discutiu o magnata, viu, na lata de lixo Colabore com a limpeza Foi jogar o cincão lá dentro E o Capitão Gancho veio fazer uma prova Tinha lá, a união faz Ele botou café e açúcar, futuramente fubá Fique tranquilo Perdeu, tem a chinela de mão hoje É a Havaiana Três passos, tem que pôr na mão pra botar o cabelo de novo É nada, que anda mais na mão do que no pé Segura mais um aí Aí mais uma faixa do Cerezão, rapaziada O chapéu virado, hein Mais um inédito aqui De quase ninguém conhece Só pros lijes, amigão É o povo do Intercourt Vê o queijinho, ame a lua E o povo do Salvamento Tá louco, cara Diz que o magnata, quando nasceu, era tão feio Que tiveram que botar seu filme na estufa dele Pra não espantar os outros meninos Carcule O magnata, o homem que nunca comeu um chibeta por aí Quando você me derrubou, me derrubou, me derrubou A vida mais Aí o Cerezão personalizado pra galera do Chapéu virado, DJ Galera que representa aí Gurubi, Figueirópolis e Capanela E o Capitão Gancho foi transferir ali o cânimo Puxou, foi a alavanca de baixo, o cânimo caiu Teve que acionar a escaneia pra vir Quebrou a alavanca do caminhão Carcule E a luz pra arrancar a dente lá em cima da cama E o caminhão do Clep, será que mete? Vem com o pescador do lado e um do outro Carcule Falou galera, depois já tá mais continuidade do Cerezão hein Arrecadar mais um pouquinho de boneco Um abraço a esse povão aí, tudo de bom